Como vocês viram, é a baderna. A Rede Manchete passou por uma grave crise nos últimos meses, com atraso de salário. Mas agora, com a volta do Grupo Bloch, tudo está sendo solucionado. Pois esta madrugada, às cinco e meia da manhã, elementos estranhos, sindicalistas da CUT e parlamentares do PT, invadiram os transmissores da Rede Manchete em São Paulo, no Sumaré. Invadiram e botaram companheiros nossos que estavam trabalhando para correr. Começaram a transmitir uma programação pirata, onde até entrevistas de parlamentares foram transmitidas. Os invasores chegaram a ler uma nota que eles atribuíram ao Comando Vermelho, dizendo que a Rede Manchete ia ser explodida, incendiada e até seus diretores iam ser assassinados. Aqui para nós, a gente duvida de que essa nota fosse do Comando Vermelho, porque ela tem nada mais, nada menos, do que oito erros de português em cinco linhas. E o Comando Vermelho, ao que parece, é alfabetizado. Na verdade, o que pretendem esses grupos da CUT e do PT, é inviabilizar a Rede Manchete. É tentar apossar-se da Rede Manchete, como tentaram há três meses atrás, para formar uma pseudo-rede do trabalhador. Que, na verdade, nada mais seria do que um auxílio para a campanha eleitoral do ano que vem. É claro, eles não vão conseguir. A Rede Manchete começa a crescer em audiência. Começa a ocupar de novo o lugar que sempre ocupou, como líder no jornalismo nacional. Agora, imaginem o que seria um governo da CUT, se a atuação da CUT é essa, pela Baderna. Eles deviam, pelo menos, cuidar-se um pouco mais e ler um pouco mais de história. Porque grupos fascistas não vingam. Aí estão Hitler e Mussolini, que foram derrotados.